Música Atenção você que passa pela avenida Torquato Tapajós e está acostumado a fazer o retorno que dá acesso a comunidade Parque São Pedro. A prefeitura de Manaus fechou com barreiras de concreto o retorno. A medida foi tomada para garantir a segurança dos pedestres e melhorar a fluidez do tráfego na via, eliminando dois semáforos de veículos. Mas a faixa de pedestre está mantida por lá. Outras informações acesse o nosso portal realtime1.com.br